Então, para poder preparar esse delicioso pão, nós vamos precisar aqui de fermento biológico fresco e nós vamos juntar aqui açúcar. Então, o primeiro passo vai ser pegar esse açúcar, misturar ele aqui com o fermento para poder dissolver esse fermento nessa açúcar. Bom, então depois aqui já de ter amassado, misturado o nosso fermento com açúcar, vai formar esse caldo. Agora então, nós vamos colocar aqui a nossa bacia, a nossa batedeira planetária. Nós vamos acrescentar aqui 1 kg de farinha de trigo. E agora nós vamos acrescentar então aqui a margarina que nós temos aqui. Nós vamos acrescentar aqui também 2 ovos. 1 ovo 2 ovos Bom, nesse primeiro passo agora eu vou colocar aqui o nosso gancho e já vamos começar a envolver esses ingredientes. Bom, agora que esses ingredientes já estão aqui pré-mexidos, pré-misturados, vamos acrescentar então o nosso fermento que já foi misturado previamente com açúcar. Lembrando, gente, que se você não tiver uma batedeira, pode fazer na mão, tá? Abre ali no meio da massa o buraco e vai acrescentando no meio, igual tá aqui, olha. Farinha em volta, coloca os ingredientes no meio e a partir dali começa a misturar. Bom, agora que esses ingredientes já foram aqui misturados, vou acrescentar aqui um pouco de sal. Nós temos aqui 9 gramas de sal, tá? Toda a receita vai estar na descrição do nosso vídeo e no final do vídeo. Então, a partir de agora, a gente começa a acrescentar o leite. Nós temos meio litro de leite, mas nós não vamos colocar tudo de uma vez, porque isso vai depender da farinha. O que nós queremos é o ponto de véu nessa massa, é uma massa lisa em ponto de véu. Então, nós vamos acrescentar agora leite e vamos acrescentando aos poucos até conseguir, então, esse ponto de véu nessa massa. Bom, gente, já acrescentei aqui quase todo o leite, ainda tenho aqui mais ou menos 200 ml. Olha que a massa começa a agarrar na nossa batedeira. É assim mesmo. Agora nós vamos deixar, então, ela bater até que essa massa se solte toda da nossa batedeira. Bom, depois, então, aí de mais ou menos 10 minutos batendo, a nossa massa já soltou. Olha como é que ela já não gruda mais na lateral. A nossa massa, então, já está no ponto que a gente queria. Olha como é que ela fica elástica. Agora, então, eu vou deixar ela descansar aqui mais ou menos de 20 a 30 minutos. Ela tem que estar aqui tampada. Eu vou colocar aqui um papel filme para ela dar a primeira fermentação. Do nosso 1 kg de farinha que nós usamos, sobrou ainda um pouquinho aqui. E do leite também sobrou, nesse caso aqui, mais ou menos, ali uns 50 ml, 80 ml. Então, vai descansar agora por mais ou menos 20 a 30 minutos. A nossa massa, então, já descansou aqui mais ou menos de 20 a 30 minutos. Nós vamos tirar ela, colocar na bancada para abrir e formar, começar a formar o nosso pão. Então, vamos polvilhar um pouco de farinha na mesa. E vamos, então, tirar a nossa massa e colocar na mesa. Então, o primeiro passo, gente, nós vamos cortar essa massa em 3 pedaços e fazer 3 rolinhos. Vamos, então, dividir em 3 partes, iguais, mais ou menos, iguais também, né? Pronto, agora vamos reservar esse e esse. Vamos abrir aqui, então, 3 rolinhos. Para começar a dar forma o nosso pão. Um rolinho está pronto. Outro rolinho. E o outro rolo. Agora, eu vou medir aqui, mais ou menos, 3 dedos. Para cada pão, não estou fazendo com medidas exatas de peso. Mas, como os rolinhos têm mais ou menos o mesmo tamanho, então, eles devem ficar mais ou menos com o mesmo peso. Vamos fazer isso com todos. Agora, então, nós vamos abrir essa massa. Você vê que ela fica bem elástica. Vamos abrir e já começar, então, a dar forma o nosso pãozinho, né? Vamos abrir e enrolar ele agora. E no fim, vamos, então, apertar. Para ele ficar bonitinho. Vamos fazer isso com todos. Bom, gente, agora eu já fiz com todos os pães. Nós vamos colocar ele nessa forma que já está untada com manteiga. Bem pouquinha manteiga. Não é muita manteiga. Ela é um pouco pequena. E depois desse processo, nós vamos deixar ele, então, terminar o fermento. Antes da gente levar para o forno. Bom, eles já estão todos aqui. Agora, vamos deixar descansar por mais 20 a 30 minutos. E aí, levar ao forno. Bom, o nosso pão, então, já cresceu. Viu que ele dobrou de tamanho. Agora, nós vamos pincelar por cima dele com um pouco, então, de ovo. Aqui está uma mistura de clara com a gema. E um pouquinho de água para ficar um pouquinho mais fácil de espalhar isso. Então, agora, gente, que eu terminei de pincelar, então, com ovo. Vamos levar para o forno. E assim que estiver pronto, eu trago de volta para você ver como ficou o nosso pão. Então, o nosso pãozinho já está aqui assado. Eu vou pincelar com um pouquinho de margarina. Ele ainda está quente. Acabou de sair do fogo, do forno. Isso vai ajudar com que essa casquinha fique bem mole. Ela não vai ficar aquela casquinha dura de pão. Bom, gente, então, esse é o resultado do nosso pão. Olha como que ele fica. Fofinho. Ele ainda está um pouco quente. Olha por dentro como que ele fica macio. E é isso. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal e sempre acompanhe as novidades do nosso canal. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.